Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um beijo no coração de cada um de vocês e para vocês que estão chegando agora, seja bem-vindo ao canal Receitas e Dicas da Lucie. Pessoal, hoje eu trago para vocês uma receita maravilhosa. Hoje eu quero estar ensinando vocês a fazer um delicioso pavê de limão. É uma delícia! Vocês querem aprender essa receita? Então, vem comigo! Roda a vinheta! E aqui estão os ingredientes para preparar o pavê. Aqui eu tenho um pacote de bolacha maisena, uma lata de leite condensado 395 gramas, uma caixa de creme de leite 200 gramas, suco de limão, eu tenho 100 ml e uma xícara de leite integral. E agora eu vou começar a preparar a nossa receita. Eu vou começar a fazer esse creme. É um amusso. Aqui eu vou colocar os ingredientes, tudo aqui. O leite condensado. Essa receita, gente, é maravilhosa, fácil de fazer. Vou colocar o creme de leite. E vou adicionar o suco do limão aos poucos. Aí vocês foram fazer com o auxílio de uma colher ou de um fuê. Conforme vai colocando o suco do limão, olha a consistência que fica. Já vai ficando com a consistência maravilhosa. Vou colocar o restante do suco do limão. E vou mexer. Pode mexer bastante. Lucie, eu posso bater no liquidificador? Pode bater no liquidificador. Eu fiz assim pra mostrar pra vocês que pode fazer também assim. E fica maravilhoso. Olha só, gente, já ficou pronto. Olha que consistência maravilhosa. Agora, eu vou montar o pavê. Aqui eu tenho um refratário. Vou colocar um pouco desse creme. Aqui no fundo. Aqui eu vou pegar os biscoitos. A bolacha. Só passar no leite. E venho aqui, ó. Só passa no leite rapidinho, pra a bolacha não quebrar. Olha que eu coloquei a primeira camada. Aí eu venho aqui com o creme. Espalho o creme por cima. Aqui eu vou repetir, né? Do mesmo jeito. Passando as bolacha no leite. E aí 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 Agora eu vou finalizar aqui por cima Essa receita fica linda, né mãe? Fica, Gabriel, fica maravilhosa E deliciosa, né? Deliciosa Pessoal, eu já montei Agora eu vou levar pra geladeira Vai ficar duas horas na geladeira E eu volto pra mostrar pra vocês Olha, pessoal, acabei de tirar a geladeira Duas horas na geladeira Agora eu vou colocar umas raspinhas de limão Por cima Pra dar aquele toque especial, né mãe? É Que fica maravilhoso Isso, Gabriel, fica bonito, né? Fica maravilhoso Aí a decoração O toque Fica a gosto, gente Pessoal, acabei de finalizar o pavê Coloquei as raspinhas de limão E dei um toque Né? Olha só, pessoal Que maravilha A decoração A decoração que vocês façam da maneira que vocês gostam de fazer a sua decoração Aqui é o meu toque Né? Uma dica do... Uma dica da Lucy pra vocês Né? Umas raspazinhas de limão É um toquezinho com as rodelasinhas de limões E fica maravilhoso E agora é a melhor parte Eu vou estar provando como que ficou essa delícia Gente Olha só Tão, 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 tão Maravilha, né? Nossa, maravilha Deixa eu parar Eu vou mostrar pra pessoal Tá lindo demais Ó, pessoal Cada detalhe Tá maravilhoso Né, mãe? Maravilha, Gabriel Gente Que maravilha Pessoal Chega tá dando água na boca, hein, mãe? Nossa, Gabriel Meu Deus Tudo de bom, não é mesmo, Gabriel? Tudo de bom Olha, eu vou provar como que ficou Essa delícia Hum, maravilhoso, mãe Gente Fica muito bom Olha Hum Ficou bom, mãe? Nossa Gente Ficou sensacional Gente, se vocês gostaram dessa receita Não se esqueça Deixa bastante like Bastante joinha Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificações Todas as vezes Todas as vezes em que eu fizer receitas novas aqui no canal Vocês irão receber em primeira mão Pessoal Pessoal, ó Ficou maravilhoso Sensacional Olha, vou provar de novo Essa maravilha O Gabriel tá ali esperando Eita, pessoal Tô aqui só esperando Maravilha, né, mãe? Nossa Gente Faça vocês, não se surpreendem Agora eu vou Dar pro Gabriel provar Que maravilha Gabriel Sente, Gabriel Que delícia Hum Que maravilha Que maravilha, né, mãe? Eu só fiquei aqui só fazendo um sinal pra minha mãe Pra ela me dar o meu pedaço, pessoal Gente, tá muito Tá maravilhoso, mãe Muito, muito, muito bom mesmo Gente, eu quero deixar beijo pra todos vocês Eu não posso, é Tá respondendo a todos Mas o pessoal de Florianópolis Santa Catarina Portugal Bahia Minas Gerais De Belo Horizonte Rio de Janeiro Um beijo daqui de São Paulo No coração de cada um de vocês Um beijo, ó Enorme Gente E eu aguardo vocês Nas próximas receitas Vou continuar aqui comendo Porque tá bom demais, gente Tá bom demais, né, mãe? Nossa, eu não quero nem ir embora Gente Tchau Até a próxima Olha É pra vocês, tá bom? Tchau Tchau